Gente, eu não quero mais funcionar, eu quero descansar É sério o relógio É, ninguém ligar pra mim, eu fico com a pilha estragada até ontem E eu que tô com bateria estourada Blanchê? Bom E fala galera do meu canal Estou aqui com A LCS 8 e a BWK BWK acabou de lavar Quero dizer, de enxaguar Um lençol e um manto Que minha prima vomitou Fez vômito em cima dele Comer biscoito frito, depois esse negócio Mais um pouco de água A LCS tá aqui, né, assim Abre tudo, vai, 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 vai Anda logo Isso daqui tá de molho, não é de hoje, gente Isso daqui deu até calço Pergunta aqui a dona da máquina Não é verdade, vô? O quê? Que sua máquina deu calço? Não, não Muita gente acha, gente Que calço é um defeito Legal O quê que você acha que é calço, vó? Calço, porque ela para e comenta É Ela para, joga toda a água fora e liga o motor de novo Ela já fez Ela já deu calço uma vez com o edredor Depois de mil anos, vamos dizer Ela deu calço Gente, aqui, ó Eu posso pôr duas calcinhas ou duas calçadinhas Que é a máquina da calço Bom, a LCS 8 tá lavando A LCS 8 tá lavando O outro manto dessa senhorita aqui Que fez vômito de noite Depois eu vou assistir Ah, Yara Yara Não tem Hoje não passa Ladybug, não Tá bom Que demora, gente Isso daqui, ai, ai É, gente, vai demorar um ano Adoro, a gente vai assistir TVzinha Aí, ó, já viu, já Viu o dó Viu, Matheus Viu, Matheus Viu, Matheus Viu, Matheus Viu, Matheus Que, vó? Não é assim, você é sorte Eu tô escutando Que eu tô interessado na TV Boomerang Tá no Boomerang Boomerang Gente, mais tarde, a gente Não vai poder É... Ué, travou Sabe por quê? Que a gente vai ir lá no campinho, tá? Não dá, não Hoje é domingo Hoje é dia de igreja Ah, eba Mas só que hoje não tem bolo, não Então tô gostando de saco É Hoje é só culto Agora é só mês que vem que tem bolo Pronto Ô, Matheus Sabia que mamãe deixou eu ficar aqui, mas... Eu tô sabendo Eu tô sabendo Mas... Se você não for assistir Eu vou desligar Eu tô aqui nas máquinas Yara Yara, se precisar de mim É só me chamar Que eu tô aqui gravando as máquinas Nossa, Deus Encheu demais O quê? É só vim aqui, ó Aqui diminui E aqui aumenta, ó É só você vim aqui O quê, vó? Aqui, ó Esse lado diminui, ó Você tá vendo, ó Diminui Aqui aumenta Esse lado aqui aumenta E esse diminui, ok? Mancheu demais Ai, 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 ai Eu tô achando que na BWK vai dar calço Eu queria ver se fosse a Les 12 Olha essa Vó Sua planta caiu no tanque sozinha, viu? Ai, eu mereço Tudo eu Tudo eu Tudo eu Ah Que a mangueira do tanquinho Tava quase no chão, viu? Ai, se eu não tivesse visto Agora eu tava derramando água Molho Eu não ia ter coragem, gente De encher o tanquinho desse Até aqui de água, ó Ele ia passar água aqui de baixo, ó Ia lavar isso aqui tudo Depois eu quero ver se aquela bosta do filtro tá pegando Enquanto eu vou assistir um pouco de desenho Bom, bom, bom Bom, bom Quer saber, gente? Eu vou pausar aqui e já volto Quero dizer e volto quando a LCS voltar a lavar Pausa A LCS já vai sair do molho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Ai, ai, que vídeo engraçado Helicóptero Lux Ó, aqui dá pra sentir a água batendo Ó, não tá encostando, ó Isso aqui não é nada não, tá Igual aconso Aconso jato É, acabou a brincadeira Deixa eu pôr isso aqui no BWK Eu não vou dar conta Preciso de um auxiliar Pra me ajudar a pôr isso aqui, gente Assim que já estiver lavando aqui, eu volto Deixa eu dar oito minutos Deu Seu pedidor foi feito, amado mozelo Muito engraçado E um suquinho Deixa eu ver de que Eu acho que é manga É manga, gostoso Assim que começar a agitar Eu volto Eu já pus a água daqui pra cá Aliás, eu pus a roupa daqui pra cá Já que enche a água Vai encher pra enxaguar Eu tava aqui assistindo dos balas Lândia feito um bobo Nada Nada Gente, vou fazer o que? Se for o alto Tem que pôr no turbo Médio, turbo Baixo, delicado Extra baixo, normal A agitação A agitação do extra baixo é muito, muito pesada Molho amassante Aqui ela não trocou pra centrifugação Assim que começar A louca começar a pular Aqui eu volto Eu nem sei se vai pular Corre, molecada E a área que fez isso, gente Quebrou Aí eu arranjei esse pouquinho de madeira Ai, e a área começou a jogar água fora Corre, molecada Corre, molecada Ai, ai, ai Lá vai a doida Deu calço Não é rolamento, tá, gente É água Vai, 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 vai Vai, 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 mata o boi aí Solta uma bita Sabe o que que é isso, Yara? É a água Sabe o que, com o que faz esse barulho? É a água batendo no cesto inox Ai, Yara Oi, Yara Tá passando, tá passando É a água Daqui eu tô escutando água ali, gente Eu vou até mostrar aqui pra vocês Que as máquinas jogam água aqui Hum, dá Bom Aí, acabou Tá acabando, gente O que? Não te faz de lugar Tá Porque a conta vai vir cara É Yara que tá lá embaixo É, porque teve aumento Aí, acabou Já passou Ela tá chorando Aí, gente Acabou Acabou Oi Oi, Yara Você rasgou meu trem Rasgou 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 Quem mais? Eu não rasgo Rasgou 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 Vem cá pra você ver, Yara Vem cá pra você ver Aí, parou Parou de fazer o barulhão Aí, ó Aí, acalmou Aí, acalmou Acalmou A tolerância aqui da louca acabou Gente, como que isso já aconteceu uma vez Comigo Da máquina fazer esse barulhão Não se preocupe se Brastembe Consul Disse Spinox Fazer esse barulho Porque é a água desse manto É a água da coberta Que faz isso Ó, tá até trepidando um pouco Mas, ela aguenta Ela Dessa vez, gente Ela deu um calço Ela deu calço Ela deu calço enorme Na primeira rampa, vó Aqui, ela Ela quase que parou Olha, vó Gente Quatro giradas Que ela deu na primeira rampa Quatro Quatro ou três voltas Ou cinco Sei lá Ela deu calço Eu preciso drenar essa água Acaba, BWK Eu preciso drenar essa água Ô, para Mas é pra isso que existe máquina de brinquedo Trouxe Ok Deixa eu ver se a área desligou a TV Tá bom Ok Então é isso, gente Eu vou esperar ela parar Então é isso, gente Dá o gostei Tá? Já tô falando adiantado Dá o gostei Se inscreva no canal Ativa o sininho Para que todas as notificações cheguem Para vocês Vocês cheguem E vocês sejam primeiros a ver Eu tô achando que ela raspou o atuador dessa vez Ok Ela desligou Luz da centrifugação Desligue Todas as etapas Tudo desligue Obedeceu Olha, gente Quando você for lavar uma coberta assim Sequinha 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 Sexto Todo molhado Todo molhado De água Olha o atuador aqui Todo ensopado De água Deixa eu chegar aqui no claro Aí, viu? Ela tá toda molhada Por quê? Porque ela centrifugou Com muita água isso Ela centrifugou Aí, gente Quando ela fazer esse Que ela fez aqui É a água desse manto De qualquer manto Desse tipo aqui Ele vai batendo aqui Mas ele vai saindo pelos furos Que o braço tem que ser furado Olha as furas O filtro Que nunca pega nada Só quer saber de acumular sujeira E lodo Então é isso, gente Fim da lavagem Então é isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Tá? Dá o like Se inscreva no meu canal É, não tá tão cheirosa Mas tá lavada Mas ela jogou amaciante Olha o meu lado De amaciante Ó Ainda tá pingando água ali É normal de vez em quando Ela pinga água ali E aqui no mini jet Igual deu um pingo aqui já Então é isso, gente O like, tá? Se inscreva no meu canal Deixa o like Se inscreva no meu canal Esse foi o vídeo E fui